Essa noite de Natal, um presente eu ganhei Um presente ser igual, e jamais esquecerei Nessa noite de Natal, um presente eu ganhei Um presente ser igual, e jamais esquecerei Brilha, brilha, meu Jesus, brilha a tua luz em mim Brilha, brilha, mais e mais, tim-tim-tim-tim-tim Brilha, brilha, meu Jesus, brilha a tua luz em mim Brilha, brilha, mais e mais, tim-tim-tim-tim-tim Essa noite de Natal, um presente eu ganhei Um presente ser igual, e jamais esquecerei Nessa noite de Natal, um presente eu ganhei Um presente ser igual, e jamais esquecerei Nessa noite de Natal, um presente eu ganhei Um presente ser igual, e jamais esquecerei Brilha, brilha, meu Jesus, brilha a tua luz em mim Brilha, brilha, mais e mais, tim-tim-tim-tim-tim Brilha, brilha, meu Jesus, brilha a tua luz em mim Brilha, brilha, mais e mais, tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim- hoo-oo! Obrigada.